Eu tô querendo Eu tô querendo E aí, então, me dizendo pra trás que eu tava feia hoje Imagina, cada minuto é um flash aqui Obrigada, obrigada Tigrão Onde implica, Tigrão Se você quer, Adriano Se não for, 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 se não for pego É brilhante Hoje brilha O que está ali É muito lindo Hoje mais sempre não sou A vida mais bela Só é que chancou Eu não tenho medo 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 Saúde!